Nas praias rochosas portuguesas vivem milhares de super-heróis. Grande parte deles não usa capa, usa concha. Não sabes do que estou a falar? Basta ficares para o resto do episódio. Imagina que estás numa sala muito, muito quente. O que farias para suportar o calor? Se calhar começavas por tirar o casaco e ficar t-shirt. Se ainda assim o calor continuasse, talvez usasses um leque para te arrefeceres. E se nada disto adiantasse, acho que a única opção seria saíres da sala e ir para outra mais fresca. Todas as espécies que conhecemos, e as que ainda nos faltam conhecer, estão adaptadas aos meios em que vivem. Passaram por um rigoroso processo de evolução, onde desenvolveram e perderam ou mantiveram determinadas características. Umas vivem no oceano escuro e profundo, onde o alimento escasseia. Outras conquistaram os topos das maiores montanhas, onde está um frio de rachar. Outras ainda migram entre diferentes ambientes, quando está frio ou quando está calor. Até as alforrecas cá estão, sem cérebro e sem coração, há mais de 400 milhões de anos. Também elas têm as suas adaptações. Hoje, mergulhamos num ambiente muito particular, a chamada zona intertidal ou zona entre marés, que é a zona da praia que fica à descoberta durante a maré baixa e que estabelece o limite entre o meio terrestre e o meio marinho. Todos os dias, duas vezes por dia, a maré sobe e desce. E os organismos que habitam a zona intertidal ficam submersos quando a maré sobe ou emersos quando a maré desce. Isto quer dizer que as espécies que aqui vivem passam diariamente por condições ambientais muito diversas. Em poucas horas, podem passar de uma refrescante água a 19 graus para um ar quente com temperaturas acima dos 30 graus. De águas tranquilas para ondas que rebentam nas rochas. Por isso mesmo, bem podemos dizer que as espécies intertidais têm superpoderes, como é o caso das lapas. As lapas vivem na sua concha e deslocam-se pelas rochas com o seu grande pé. Por vezes, vemos-las com a concha levantada, quando estão, por exemplo, a comer as algas que crescem nos seus quintais. Outras vezes, parece que estão coladas às rochas. Este comportamento é um importante mecanismo de defesa das lapas. Tanto serve para se protegerem de potenciais predadores, como para se protegerem do calor. Quando se agarram às rochas, a água e a umidade que as lapas têm dentro da concha mantém-se, evitando que as lapas sequem ao sol e a altas temperaturas. À medida que as condições ambientais, como a temperatura do ar ou da água, mudam, as espécies intertidais tentam adaptar-se às mudanças. Com o aumento da temperatura da água do mar, espera-se que algumas espécies de lapas que existem em Portugal se mudem para outros locais mais a norte, onde a água é mais fria. Outras espécies marinhas vão para águas mais profundas. E outras ainda, que não conseguem mudar de local tão rapidamente, acabarão por se extinguir. A vida marinha está fortemente ameaçada por várias ações humanas e poderemos em breve assistir ao desaparecimento de várias espécies. Felizmente, também podemos ser parte da solução. Aqui ficam algumas dicas para reduzirmos o nosso impacto no planeta. Primeiro, mais do que mexer, o melhor mesmo é observar. Se apanhares animais nas poças intertidais, utiliza sempre um balde e vai mudando a água com frequência, para que ela não aqueça. Depois de estudares as espécies, devolves precisamente aos mesmos locais onde as apanhaste, porque há animais muito territoriais. E se mexeres em rochas, coloca-as exatamente como as encontraste, porque pode estar a alterar o habitat e as espécies podem morrer devido a essas mudanças. Procura saber mais sobre as zonas intertidais da costa portuguesa e sobre as suas espécies. Em grupo, cada elemento deverá escolher uma espécie e escrever sobre os seus superpoderes. Criem um grupo de super-heróis e escrevam uma história. Quem será o vilão? E como poderão salvar o oceano? Se queremos proteger o nosso planeta, também temos de proteger a vida marinha. Tenho a certeza de que se trabalharmos em equipa, ainda vamos a tempo de salvar a Terra.